Mas aí, quando que veio a ideia, tipo, ah, vou competir, como é que foi o... Ah, tá, essa parada é legal de contar. É, eu acho que dá pra fazer a saga do Herói, né? Porque como começou isso? Então, eu tinha ido pra esse... Eu tinha saído desse escritório que eu trabalhava CLT e fui pra... Eu fazia direito antes. Ah, era direito? É, no início era direito, eu fazia direito na URGS lá. E aí... Eu saí do escritório que eu era CLT e fui pra um estágio. Só que daí veio a pandemia, tipo, duas semanas depois eu começava no escritório. E, enfim, a minha chefe era uma pessoa muito, muito massa, tá ligado? Ela me segurou enquanto deu lá no escritório. Só que era... Né, no direito, a gente tem reclamante e reclamado e tal. Então, tem o cliente e tem a empresa que o cara vai processar. Né, a pessoa física, a pessoa jurídica e tal. E aí, lá, a gente trabalhava com pessoa física. Então, o cliente era principalmente revisional. Então, o que aconteceu? O cara tinha que ir lá e queria revisar o financiamento do carro dele porque tava com juros acima. Só que daí o cara tem que pagar um percentual da dívida pra poder negociar a dívida em juízo, né? Só que daí todo mundo fodido da pandemia, os caras não têm dinheiro pra pagar pra ir revisar a dívida do carro. Porque o cara já não tá nem pagando o carro, entendeu? Então, não tava entrando dinheiro no escritório. A mulher me segurou enquanto dava lá. Só que daí chegou, acho que junho ali, teve que me mandar embora. E aí, um outro amigo meu também tinha sido mandado embora no meio da pandemia. Eu peguei e cheguei pra dizer, meu, o seguinte, não estamos fazendo nada. Vamos fazer umas panquecas aí pra vender no iFood. Era isso. Daí a gente começou a fazer panqueca pra vender no iFood, só que a gente vendia só na parte da noite. Então, eu ficava, eu chegava de manhã na casa dele, a gente fazia toda a função dos recheios, tá? Tchava tudo pronto pra de noite. Só que daí chegava 4 horas da tarde, até as 19 a gente ficava, tipo, fazendo nada. Por que panqueca? Meu, não sei. Eles queriam fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Eu não sei, eles queriam fazer alguma coisa. Por que não, mas, panqueca? Eles queriam fazer alguma coisa e daí foi isso. E vendia legal, foi massa? Cara, no início foi. No início foi, só que daí depois, aí foi, aí como é que foi o esquema? Aí a gente ficou um tempo ali, eu consegui em agosto de novo um outro estágio. E aí depois eu passava aí só, chegava lá tipo 18 horas pra gente iniciar às 19 e vender as panquecas. Aí ele deixava todos os recheios prontos e tal. Quando eu chegava ali das 18 às 19, a gente ficava só tocando papo furado, vendo uns vídeos no YouTube. E teve um dia que eu cheguei e botei ali no YouTube, eu já tinha voltado a treinar, acho que era dia 26 de agosto, eu voltei dia 23, daí dia 26, tipo, cheguei lá e botei... Tava vendo o vídeo de Maromba no YouTube? E apareceu um vídeo assim, tipo, ah, campeonato estreantes 2019 em Porto Alegre. Daí eu, ah, vou ver qual é que é disso daqui. E daí era um cara se preparando pra subir na MENSE Fisica e no estreantes. E eu tinha voltado a treinar dia 23 de agosto, só que eu não tava naquela pilha, tipo, ah, fervorosa, meu. Botava uns shapes, caralho, mas eu tava até bebendo ainda. Mas tu era um gurisão magro, assim, normal? Sim, sim. Daí eu não tava tão na pilha, assim, que nem eu tinha em 2018, tá ligado? Ou no início do ano lá, quando eu tinha voltado aquelas duas semanas. Aí, eu olhei o shape do cara e deu, bah, meu. Quando eu olhei o shape do cara e tal, deu, bah, vou ver quando é que é esses triantes no ano que vem, 2021. Daí eu fui olhar e tava previsto pra maio. Daí eu, bah, agora é agosto, o negócio tá pra maio. Tá, eu consigo botar alguma coisa próxima disso pro campeonato, tá ligado? Daí eu comecei a correr atrás de data, de como que funcionava, e eu, tá, na real, vamos fazer essa função aí. Vou meter o foco agora pra tentar subir em maio nessa parada. Só que, daí, enfim, comecei, tipo, no foco só que quieto, né? Só, a única pessoa que eu tinha falado era, foi com a Helena, meu namorado, meus amigos e tal, que eu ia competir. E aí, como é que foi? Mas daí tu já começou a pegar uma carcaça, assim, já tava mais... É, eu tava, tinha voltado, né? Então, tipo, a memória muscular ajudou pra caramba. Tipo, no caso, eu tava, eu tinha ali quase um ano de treino já, de fevereiro é... Aí, aí, aí. Tava super time. Aí, foi. Tava ali de, já tinha, tipo, uma bagagem de fevereiro a dezembro de 2018 lá. Então, pra eu recuperar esse shape que eu tinha criado em 2018 foi relativamente rápido. Foi uns três meses, assim, eu recuperei o que eu tinha conseguido aquele ano. E aí, teve um dia, né? Eu comecei a me preparar sozinho. E teve um dia que eu tava treinando de manhã, na academia. E daí o cara começava a me olhar, começava a me olhar, assim, com umas cara estranha. Daí, eu, bah, não tô gostando disso daí. Daí, eu fui... Porque é mais em Porto Alegre. Passagem. Aí, eu fui fazer os abdominais e daí, do nada, o cara chegou, parou do meu lado, assim. Daí, eu, tá, acabei de fazer os abdominais, me levantei. Daí, o cara começou, meu, tu compete? Daí, eu falei, não, tô me preparando pra competir no Estranhos ano que vem. Daí, tá, tu tem treinador? Daí, eu falei, não, não tenho, tô me preparando sozinho. Daí, tá, olha aí o meu Instagram aí, é treinadorpaulotalasca. Eu já ganhei o Brasileiro 2017, já competi no Arnold e tal. Olha o meu trampo aí, vê o que tu acha, se tu quiser eu te preparo. Deu pra, deu, tá, meu, não me... Eu já tinha visto antes dois treinadores em Porto Alegre, mas, meu, não era muito caro a parada. Tipo, sai, em média, assim, uns 500, 600 contos. Não sei, 600 contos pro cara contratar alguém pra, tipo, alguém, né, do fisiculturismo mesmo pra montar dieta padrão, trem padrão e tal. Daí, eu, bah, mal aí, mas não tenho como dele, não, não. Não, não, te faço na broderagem, mas, tipo, te dedica aí na parada que o resto é comigo. E choveu um potencial em ti também, assim. É, aí, bem isso daí. Deu, tá, pá, fechou, felizão. E aí, uma semana depois disso, tipo, eu realmente me senti confiante, assim, a firmar um compromisso com a gurizada, tá ligado? Então, aí, isso já era, acho que, outubro, meio de outubro. E aí, eu falei pra gurizada, tipo, botei um post e disse, não, seguinte, tô me preparando pra competir em maio e tal e firmei esse compromisso público, assim, pra, sei lá, foi um bagulho. Isso foi uma coisa que me ajudou pra caramba, tá ligado? Ter esse compromisso no Instagram. É, eu sinto isso também, pô. Às vezes a galera zoa quando tu posta, tipo, ah, não tá pago, né? Mas, tipo, parece quando se compromete que tu não quer decepcionar, as pessoas se seguem. Exato, exato. Então, mas aí foi mais ou menos assim, tipo, não foi um dia mágico que eu acordei, tipo, nossa, vou competir, foi, tipo, ah, meu vídeo não tô muito mágico. Mas aí, e deu muita diferença do que tu tava fazendo de treino e suplementando pro que o cara te passou, assim, absurdo? Cara, não deu tanto porque a base minha e do Paulo, que é meu treinador, é mais ou menos a mesma. Então, tipo, teve algumas influências em questão que ele me influenciou em metodologia de treino que eu gosto, né, de fazer e tal. Mas, por exemplo, a minha divisão de treino, ele não mexeu em nada, já era mais ou menos o que eu tava fazendo. A única coisa que teve muita diferença foi a questão de adequação pra categoria. Porque, né, bem aquilo, eu vi os caras da NPC, eu pensava, meu, tem que tá com trapézio enorme, tem que tá com o posterior de ombro, o ombro tem que ser três bolas de basquete aqui. Dele, não, relaxa. Tipo, o braço também eu tava focando a fúria, ele, não, vamos dar uma diminuída nisso daí, ó, a categoria é essa daqui, mas sua fotinho não, isso daqui que a gente vai se enquadrar. E a partir daí ele foi alinhando pra isso. Mas o princípio, meu, assim, isso é uma coisa que muita gente pergunta, né, tipo, ah, se tu tem conhecimento, por que que tu não pega e monta teu treino sozinho, monta tua dieta e faz a função? Por que que tu pede pra alguém fazer? Mas, meu, é, tipo, uma preparação já é foda, só tu ter que fazer a preparação, tá ligado? Tipo, tu ter que pegar uma coisa pronta que alguém te entrega e treinar todo dia e fazer todas as sete refeições do dia e beber dez litros de água por dia na semana de finalização, isso já é foda. Meu Deus. Aí agora tu tem que, tipo, tu mesmo ter que sentar, calcular tudo isso e ter que ficar controlando e, tipo, tu mesmo ter que ficar todo dia indo lá te olhando no espelho e pá, não, na real que essa gordura aqui eu acho que não vai sair até o dia, vou ter que baixar mais aqui, é um puto estresse, tá ligado? É foda. Então, e outra que, meu, é uma coisa tu montar um protocolo de treino pra tu botar o shape e é uma coisa tu ter que lidar com, tipo, desidratação, com ciclo de carbo e tu ter que zerar carbo na semana, por que tem que sair a água daqui, dessa parte do corpo e tu tem que, e tu não pode estar pronto antes do tempo, por que daí o shape não vai chegar no dia em 100%, tu não pode estar pronto depois, por que daí vai estar 100% depois então, então é foda, tá ligado? Não é só o conhecimento do treino e da dieta, é conhecimento do fisiculturismo e isso é algo que é feeling, é o cara fazer e fazer e fazer e pegando e, tipo, o Paulo compete desde 2013, é um cara que sabe muito, 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 que é uma experiência, exato, muito, muita, muita experiência. Curtiu esse corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal.